Vários expositores marcaram presença no rolê dos pets. A FAB Imobiliária apresentou um novo empreendimento com projeto dedicado aos pets. A gente traz aqui para o evento um empreendimento da Moura do B, que é o Lesamiz, um empreendimento de Lagoa Nova, com a proposta totalmente diferenciada com o espaço pet. Além do espaço pet, ele ainda tem um pet zone, que é uma parte de banho também, tem o pet zone e o pet shower. Então, é um diferencial, são dois serviços para pet dentro do condomínio. Então, bem conectado, trazendo realmente isso para a nova família brasileira, que inclui os pets. O empreendimento fica ali na quadra da Amitas Barros, na rua Claudinho no Leite, entre a Amitas Barros e a Jaguarari, naquele entorno ali. Então, uma localização privilegiada, próximo de tudo, perto dos dois shoppings da cidade, para quem quer praticidade e o local ideal. No espaço do Vila Pet, a equipe apresentou os novos serviços. Hoje a gente trouxe um pouco do nosso Vila Pet crematório, para as pessoas conhecerem mais os produtos, conhecerem como funciona. Nós estamos aqui fazendo a divulgação com as bandanas, mostrando as nossas urnas, como é feito todo o nosso trabalho de forma humanizada e como a gente entende que o pet faz parte da família, em todos os momentos. O aluno, nosso gerente de acolhimento, tinha que vir fazer parte, não só do nosso stand, mas do evento. A campanha ainda está acontecendo. Você pode entrar no nosso Vila Oficial Underline e escolher o nome da sua preferência. E em breve a gente vai estar divulgando aí a nossa gerente de acolhimento com o nome dela. É um serviço inovador aqui, para tanta gente que precisa disso, né? Ah, com certeza. O pet tem uma energia que só ele tem e a gente está trazendo essa inovação do ramo funerário, de trazer essa harmonia e esse bem-estar que o pet transmite nesses momentos de dor e luta. A Ração Excelência veio junto com o parceiro Pet Stop. Nós trouxemos uma linha da Dog Excelência, uma das rações mais vendidas na nossa unidade e uma das mais fantásticas que tem no mercado hoje. Tem um sistema de quality pack que separa as rações individualmente no saco maior. Uma ração fantástica no mercado. Hoje foi a que nós trouxemos, ó. Dog Excelência. Nós trouxemos rações para gato, tanto para gato castrado, para cães idosos, para cães acima do peso. Nós temos uma distribuição da linha completa exclusiva na Pet Stop. Então, corre para lá que vocês vão ver a linha completa. A Roval Pet, farmácia de manipulação veterinária, também esteve presente como expositor. Nós da Roval Pet é uma farmacêutica de manipulação para medicamento pet. E a gente tem um diferencial que a gente consegue manipular a nossa medicação em biscoitinho, em forma de petisco. Também tem gel, em creme, o que preferir. E a gente está aqui com o nosso QR Code, entregando os QR Codes para ter 50% de desconto na primeira vermifugação. Valeu, super a pena. Conseguimos divulgar bastante a farmacêutica e foi ótimo. Vamos vir no próximo? Vamos, vamos vir no próximo. A Toxtalk montou um lounge para dar as boas-vindas aos participantes. A gente trouxe design. A gente trouxe design para a gente utilizar na casa e também para os pets. Super pensado para os pets, para a gente inserir o pet também na nossa vida, na decoração. Super utensílios diferentes, que auxilia no aprendizado, auxilia no crescimento e no desenvolvimento do pet também. A gente tem espaço pet, que tem caminha, utensílios, tem comedoros, tapetes para pets. A Toxtalk fica lá na Avenida Dão Silveira, no número 3860, do ladinho ali do Banco do Brasil. A distribuidora Pet Nordeste montou a sua tenda inflável com o parceiro Billy Dog. Parceirão. Aí a gente estava lá expondo as nossas rações da Billy Dog. A Billy Dog de filhote, adulto, de cães para gato, as novas que é a Select. Vários sabores diferenciados. Estamos lá distribuindo a amostra para os nossos clientes. Para refrescar, a Natulife apresentou os sucos naturais. A Natulife trouxe suco 100% natural. Água de coco também a gente trouxe e fez um sucesso, né? Porque natural, né? Sem conservante. E o pessoal gostou bastante. A Natulife é só acessar o Instagram, arroba natulife.rn. Lá a gente tem o nosso cardápio, temos também suco detox, várias outras coisas, tudo lá. E o pet pode tomar uma água de coco nesse calor que fez hoje aqui? Pode, pode. Teve pet aqui que tomou também. A Saks Distribuidora montou um inflável de um dos seus produtos, a Must. Nós trouxemos um mix de tudo que nós trabalhamos, tanto da linha Prêmio, como da Super Prêmio, como Prêmio Especial. Também os nossos petiscos totalmente natural. E também trouxe a nossa Naturalis, que é uma formulação totalmente natural, que aí vem novidades muito boas em relação a ela. Teve expositor que está começando agora no ramo pet, com uma empresa Lindas Coisas e o artesanato da Carla Marinho. Bem ao lado estava o Bazar do Amor de Quatro Patas. Nós trouxemos o bazar, tem coisas novas usadas, tem pano de prato, coisinhas para pet. Tem bijuteria, tem sapato, roupa. E os gatinhos também tiveram espaço no rolê dos pets com o gatinho da lana. O gato peça tem que ter a escovação dele pelo menos a cada dois dias, para não embolar os pelos. E também tem a manutenção de tosa. Se faz tosa também, na tesoura no gato, para ele ficar bem redondinho e bem bonito também. Essa é uma gata peça de apenas quatro meses, do gatinho da lana. Uma gata extremamente dócil, calma. E é raro a gente encontrar gatos com esse comportamento, com esse temperamento. No meio de uma multidão de pessoas dessas, os gatos com um comportamento extremamente calmo. A tosa do gato é o proprietário quem vai decidir o tempo que quer tosar, certo? O gato pode ser a cada 60 dias, a cada 90 dias. Se o tutor quiser deixar o pelo longo, pode deixar. E se quiser deixar o pelo baixinho, a cada 60 dias seria o ideal para fazer uma tosa na tesoura do gato. Temos nosso Instagram, gatinho__danderlainelana. É só nos seguir e a gente tem a disposição de vocês. A FVO montou o inflável com os alimentos que produz. Nós trouxemos bastante amostra grátis dos nossos produtos. Também trouxemos o cat-bomb granulado sanitário para a gente demonstrar para o pessoal que tem gatinho. E assim, principalmente a degustação, né? Que a gente demonstrou bastante produtos, muitos produtos. Valeu a pena? Valeu muita pena. E para brincar, o Alpup montou um parquinho que foi diversão total. O Alpup trouxe consultoria comportamental, trouxe o play patch. Então os cãezinhos brincaram, se divertiram. Piscina de bolinha, rampa, o arco. Viemos apresentar também os nossos trabalhos com a creche, com a hospedagem. Foi bem interessante, bem bacana. Você que tem um estudo de comportamento, adestradora, é muito importante esses eventos para os pets, né? Sim, com certeza. Muita gente não tem ainda conhecimento em algumas áreas, algumas referências comportamentais. Então isso ajuda muito ao tutor ter uma noção do que fazer nesses primeiros passos, quando chegam perto da sua casa. Então, bem legal mesmo.